Boa noite. Está no ar para todo o Brasil, Direito em Debate. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a comemoração de uma importante data, os 80 anos da OAB aqui do nosso país, a Ordem dos Advogados do Brasil. Você vai saber também todos os detalhes sobre o mês do advogado. Veja quem são os nossos convidados de hoje. O doutor Wadi Damus, ele que é presidente da OAB Sessão Rio de Janeiro, e também é nosso convidado o doutor Eduardo Seabra Fagundes, ele que é ex-presidente da OAB Nacional. Uma visita ilustre aqui no nosso programa também. Mas eu queria começar com o doutor Wadi, que vai ajudar a gente a fazer aqui esse programa aqui, abordando essas questões todas, inclusive o que foi a história da OAB. Doutor Wadi, qual a importância do advogado para a sociedade? Eu sei que o senhor não faz uma defesa corporativa, então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O advogado é um instrumento essencial ao desenvolvimento das relações sociais, as relações humanas em uma sociedade. Ele é um ser universal, acho que em todos os quadrantes do planeta existem advogados. Onde não existe é porque não há democracia, é onde o processo civilizatório não avançou. A advocacia surge como um aperfeiçoamento do processo civilizatório, um dos itens de aperfeiçoamento do processo civilizatório. Então o advogado é aquele que defende interesse de terceiros, é aquele que põe para funcionar a engrenagem do Estado democrático e direito. Então o advogado é essencial. Nenhum cidadão, mesmo aquele que nunca teve que ir para a justiça, seja como autor, seja como réu, mas de uma ou de outra, dessa ou daquela vez, sempre em alguma oportunidade ele precisou de um conselho de um advogado, até para não ir para a justiça, ele precisou de uma orientação do advogado, seja por uma questão complexa, seja por uma questão cotidiana lá de um conserto, de um vazamento lá do seu apartamento, enfim. Então o advogado é esse profissional muitas vezes mal compreendido, muitas vezes a cidadania não entende direito o papel do advogado, sobretudo quando se trata do advogado de defesa, o advogado criminalista, que tem que defender pessoas impopulares pelo fato de estarem sendo acusadas, de terem praticado crimes. Então a advocacia é ao mesmo tempo uma profissão gratificante, mas muito sofrida. Doutor Seabra Fagundes, o senhor é uma personalidade da história da democracia no Brasil. O senhor foi presidente da OAB num período muito triste para nós, que foi um período de falta das liberdades que o doutor Adi falou para nós aqui como sendo liberdades fundamentais no Estado Democrático de Direito. O que era a OAB durante esse período que a gente teve um sistema, um regime militar, um regime de ditadura no Brasil? Bem, a OAB era ou a principal ou quase única voz dissonante na sociedade naquela época, porque a imprensa sob censura durante muito tempo, havia uma censura ostensiva e havia a censura não ostensiva, porque os empresários donos dos meios de comunicação, eles tomavam certos cuidados para que o regime militar não fosse enfrentado com muito desassombro, com medo das represálias que ocorriam em certas situações. Então, a OAB era, por assim dizer, o único caminho que havia para quem se sentia ameaçado ou oprimido, porque havia o advogado, sim, é verdade, mas o advogado dependia para a sua independência de um órgão de classe atuante, firme, respeitado. E muita coisa desembocava na ordem até sem que houvesse, digamos assim, uma coisa, uma prestação concreta que a ordem pudesse dar. Eu me lembro de uma vez, eu estava no meu gabinete, tocou o telefone, eu atendia todo mundo que me procurava, eu era presidente do Conselho Federal, e aí uma pessoa se identificou, olha, eu estou aqui em São Paulo, precisava muito lhe falar, posso pegar um avião e ir para agora, eu disse que viesse. E ele veio, ele queria desabafar com alguém, em quem ele pudesse confiar, ele não trazia nem um fato concreto, uma coisa, um pedido concreto que ele fosse me fazer, mas ele veio para falar com aquela pessoa que representava a instituição na qual ele confiava, ele conversou lá comigo, uns 40 minutos, uma hora, agradeceu, se despediu, foi embora, nunca mais ouvi falar dele, ele nunca mais me procurou. Então era uma instituição muito respeitada pela sociedade, até porque havia se defrontado com o poder limitado. a sociedade percebia o desassombro da instituição, a instituição que foi muito brava naquele período, antes de mim tivemos alguns presidentes do Conselho Federal da maior envergadura, como Zé Ribeiro de Castro Filho, enfrentou a ditadura, José Cavalcante Neves, Samuel Duarte, e homens assim que respeitabilíssimos e a ditadura não tinha, como é que eu diria, coragem, não sei se é uma palavra bem utilizada, mas é alguma coisa como tal, de atacar a instituição, a instituição era conhecida internacionalmente, de modo que qualquer violência contra a ordem ia ser, ia ter uma repercussão negativa no mundo inteiro. Então a ordem teve esse papel, foi por assim dizer, a principal voz que se levantou no país contra aquele regime sem lei, sem democracia, sem segurança. Doutor Adi, o senhor se lembra bem desse episódio, onde um dos protagonistas foi o doutor Seabra Fagundes, do atentado que a ordem sofreu, que vitimou a dona Lida Monteiro, o senhor se lembra bem desse episódio, eu queria que o senhor falasse um pouco disso para os telespectadores que não sabem, os mais jovens não sabem exatamente o que aconteceu, e o papel do advogado nesse período específico, o que representava ser um advogado em plena ditadura militar? Eu lembro, eu era estudante, era presidente do Diretório Central dos Estudantes da UERJ, não me lembro como fiquei sabendo, e é engraçado que na época não existia celular, não existia Twitter, não existia esses meios de comunicação instantânea. E os jornais também não publicavam isso rapidamente, né? Não, mas isso, eu fui para o prédio, eu soube quase que 10 minutos depois, logo depois do acontecido. Padre, meia hora depois, o meu gabinete estava cheio, havia mais de 200 advogados talvez lá. Pois é, e populares, eu me lembro disso. Populares, jornalistas. Eu cheguei logo depois, não sei como fiquei sabendo, né? E assim como eu, diversas outras pessoas, obviamente pessoas que estavam ali passando, pessoas dos prédios vizinhos que ouviram o estrondo. Então, isso se espalhou rapidamente pela cidade, né? Isso não havia, nem com censura havia como fazer com que as pessoas não soubessem o que tinha acontecido. E participamos disso depois, né? Obviamente a polícia cercou, como é de praxe, colocou aquela fita, né? Que ia isolar a entrada de terceiros no prédio. E no dia seguinte houve uma grande passeata no sepultamento da dona Lida. Eu fui um dos coordenadores e, quer dizer, a passeata foi comandada pela OAB, mas os estudantes, os trabalhadores, as donas de casa, a sociedade em geral, que já estavam fartos da ditadura, aquele acontecimento com a dona Lida, ele serviu muito para abreviar o fim da ditadura. Embora ela só tivesse acabado formalmente cinco anos depois, mas de qualquer maneira ali a ditadura sofreu um profundo desgaste, porque não era mais um atentado, um ato de violência contra uma pessoa, contra um perseguido político, contra o qual se podia construir uma propaganda de que era terrorista, era subversivo, era comunista, comedor de criancinha. Ali foi uma entidade respeitável da sociedade civil, ela própria vítima daquela barbaridade. A bomba foi endereçada ao presidente, o presidente simbolizava o destemor da OAB, simbolizava a firme atuação da OAB contra a ditadura e a favor da democracia, mas de qualquer maneira todos os advogados se sentiram atingidos. E ser advogado hoje é difícil, por outras razões, continua sendo difícil, sempre será difícil ser advogado, mas naquela época tinha esse agravante. Você exercer a advocacia fora de um regime de liberdades democráticas, em que a sua palavra pode ser caçada, em que o judiciário era o judiciário tutelado. O judiciário tem uma triste história na época da ditadura. Ressalvadas as atitudes individuais e heróicas de alguns magistrados que se insubordinaram, o judiciário foi dócil à ditadura. Então, advogar naquelas condições, eu não era advogado, mas eu posso dizer, eu não preciso, não tenho medo de errar nesse sentido, o presidente Eduardo, há de confirmar o que eu estou dizendo, ele quase foi vítima de uma bomba, pelo fato de ser advogado, pelo fato de ser presidente da OAB. Então, não era nada fácil advogar naquela época, não. E, aliás, eu tenho uma profunda admiração pelos colegas que, naquela época, exerciam a profissão combatendo a ditadura militar. Porque advogar, apresado telespectador, é uma vocação, é uma atividade, é muito importante, nós vamos relembrar alguns episódios, mas isso vai ficar no próximo bloco, não saia daí. E aí 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 E aí